Pedro, boa tarde. Olá. Obrigada por nos receber aqui hoje. Eu gostava de começar com uma pergunta que para mim é fundamental, porque eu apaixonei pelo Pedro Cabrita Reis pela pintura e aquilo que eu sinto que acontece na sua obra, mesmo quando partimos pelo objeto, é que é e que há sempre a pintura, que a pintura é primeiro. Eu sou um pintor e sou um pintor que ao longo de 40 anos de trabalho tem feito inúmeras coisas, mas todas elas da família da pintura. As minhas esculturas, esta por exemplo é um objeto a meio caminho entre o desenho e a pintura, não é? O dispositivo destas lâmpadas, o fundo de laranja, há aqui uma conversa entre aquilo que seria um gesto de pintar e um gesto de desenhar. Mas sou claro fundamentalmente um pintor e assumo-me como tal e afirmo e não tenho com isso qualquer problema. Aliás, o próprio Picasso dizia que as melhores esculturas e alguma vez, de alguma forma, ainda que seja uma botada picasiana, mas tem alguma graça e a mim faz-me sorrir interiormente, as melhores esculturas são sempre feitas por pintores, não é? Dizia ele, é claro. Eu não subscrevo, não subscrevo nada que não seja eu a própria dizer, mas de qualquer forma, sim, é verdade, sempre fui pintor. Olho o mundo por esse lado, construo a minha, a percepção da minha forma de ser artista, também a partir do modo como um pintor olha o mundo e não tenho dado mal com isso. Como é que se é, simultaneamente, mais do que filosófico, até poético e ao mesmo tempo há esta dimensão, este ADN industrial, às vezes brutal? Como é que se combina a poesia com a brutalidade? Sendo-se artista, justamente, é esse dispositivo de pensamento que é aquele que estrutura e constrói a forma como um artista olha para o mundo, que permite, invoca, quase que obriga a essa disparidade aparentemente contraditória, apenas aparentemente, convoca essa multiplicidade de olhares. Se um artista tem como objetivo a construção permanente, ou diria a reconstrução permanente, de um olhar sobre o mundo, leia-se a construção de um mundo, então espera-se que esse pensamento, que tem essa metodologia e essa dinâmica, seja um pensamento em permanente transformação e que absorva tudo. E ao absorver tudo, e sujeitar esse tudo a um processo de transformação múltiplo, é natural que se possa ser tudo ao mesmo tempo, pensador, filósofo, político, poeta, artista, pintor, escultor, porque só essa maneira de estar, só essa abertura e disponibilidade total para deixar vir o mundo a nós, é que pode, de alguma maneira, consolidar, estruturar e deixar imaginar o que é que é um artista. Um artista não é ninguém outro que não seja alguém totalmente aberto. Um artista não tem tabus morais, não tem tabus éticos, não tem qualquer tipo, não deve ter qualquer tipo de proibições, de índole nenhuma. E nesse aspecto, ele tem que ter tudo, fazer tudo, incluir tudo, pensar sobre tudo e transformar isso numa coisa qualquer, que é o seu olhar sobre o mundo. O que é que o inquieta? A falta de dinheiro, a estupidez, não é? A mediocridade, sobre vários aspectos, desde a falta de visão política à mediocridade nas relações pessoais e mais o quê? Muito pouco mais, ou quase nada. O resto faz tudo parte desta magnífica diversidade que é o dia-a-dia e, como tal, isso é matéria, é um húmus, para mim. Ou, se quiser, é um estrume para as plantas que eu quero pôr na terra. As coisas que eu faço, as coisas que eu penso, as coisas que eu digo, a maneira como estou com as pessoas. Tudo isso, para mim, é uma espécie de uma enorme, digamos, é um ato de criação, é plantar coisas. Podem-se plantar árvores, podem-se plantar flores, podem-se plantar pessoas, podem-se plantar amores, podem-se plantar ódios. Portanto, é tudo um ato de construção e de alimentar vidas. Portanto, no fundo, a única coisa que me inquieta, mesmo, mas mesmo muito, é a estupidez que pode ser materializada nas insuportáveis atitudes de gente como Donald Trump ou Bolsonaro, certo? Ou outras formas, provavelmente menos agressivas e menos dolorosas de estupidez, mas que estão connosco, no dia-a-dia, o silêncio das pessoas que decidem não se falar umas com as outras, porque têm medo, ou porque acham que são mais importantes que as pessoas que estão ao lado, ou porque acham que as outras pessoas que estão ao lado não perceberiam o que se teria para dizer. Isso é tudo falso. Toda a gente que tem dois olhos, dois ouvidos e um cérebro mais ou menos desenvolvido, pode sempre incutir nas pessoas ideias. Mas para se incutir nas pessoas ideias, é preciso comunicar, falar, ser humilde ao ponto de se estar calado e ouvir apenas. E isso não é uma qualidade que, infelizmente, vejamos muito divulgada, digamos, em pessoas como aquelas que acabámos de falar. Eu costumo dizer uma coisa que a arte é muito mais verdade que a ciência, porque a ciência está em constante revisitação e, por exemplo, ninguém tem coragem de dizer que a Capela Sestina não é arte. Concorda? Não. O pensamento humano e a ambição nunca alcançada de compreender o mundo pelas espécies tem, vindo ao longo da nossa história, tendo formas diversas. Começou por formas muito elementares e foi-se desenvolvendo até aquilo que nós somos hoje, conhecemos hoje. Contudo, essa, digamos, essa enorme, digamos, o alastrar das diversíssimas formas, subformas de famílias de pensamento, da poesia à arte, da ciência à música, etc. Hoje, cada um desses campos genéricos tem uma rede complexíssima. E nós nunca estaremos capazes de, nunca seremos capazes de apreender nem sequer lá próximo uma qualquer totalidade deste pensamento que existe porque há muitas pessoas que têm em cada uma delas uma vocação particular e que acrescentam qualquer coisa ao exercício dessa busca, dessa procura incessante, desse pensamento, dessa reflexão e sim dessa inquietude moral, intelectual, ética. E não podemos, em verdade, imaginar que há uma área de pensamento que seja ou mais projetiva ou mais ativa ou mais rica do que outra. Na verdade, o que temos é um pensamento único com um objetivo único, que é encontrar aquilo que seria o conhecimento e a verdade absoluta sobre nós próprios, desde logo, e sobre o mundo, o universo, o sítio, para facilitar o sítio onde estamos. Dizem os cientistas que, eventualmente, nem 10% das nossas capacidades cerebrais estão desenvolvidas. Provavelmente, dentro de 10 mil anos, se ainda cá estivermos, seremos, desde logo, de outra forma, física, não seremos desta forma. Teremos, com certeza, estes dois dedos muito maiores, por causa da, enfim, dos... Os ecrãs. Exato. E, se calhar, teremos o cérebro mais alongado, para trás, por causa do crescimento de toda esta área do bobo raquidiano, que é onde aparece, aparentemente, localizar-se a parte importante do pensamento e da inteligência. Bom, mas daqui a 10 mil anos, imagino que continuaremos ansiosos por saber mais e querer saber mais. Portanto, Helena, sim, a matemática, sim, a arte, sim, a poesia, sim, a música, sim, a filosofia. Agora, não há, de facto, para lá da metodologia, para lá da, digamos, da forma de organizar o discurso, a narrativa, as interrogações, as perguntas de cada área, mas não há uma diferença assim tão grande, porque tudo está construído em torno do mesmo núcleo forte. E o núcleo forte é o núcleo da velha filosofia, o núcleo de quem somos, o que é que somos, para onde é que vamos, das coisas assim. Aparentemente, isto está fora de moda, mas é ainda o cerne do pensamento. E eu, nesse particular, acho que é importante cruzar a física quântica com as aguarelas, a poesia com a matemática, e tudo isso somos nós, não há diferença entre uma coisa e outra. Porque tudo isso é a busca da luz. A luz não está na religião, ao contrário do que se pensava, a luz está na prosecução deste caminho, neste túnel, até chegarmos a qualquer lado. E, para isso, é preciso que eu faça o que faço, que os matemáticos fazem o que fazem, que os poetas façam o que fazem. Uma pergunta sobre os inícios. De que forma é que acha que a sua geração, que se constrói artisticamente, ou que se começa a construir artisticamente no contexto de uma pós-revolução, que desafios é que enfrentaram? Como é que encararam esse período? O que é que é estudar numa faculdade de belas artes, num contexto... Já há três derivas nessa pergunta. Indícios, palavra sua. Os meus inícios foram em 1972, tinha eu 16 anos, começo a pintar ao óleo e a desenhar nessa altura. Eu fui sempre aquilo que se convencionou no passado clássico, designado para o artista. Tinha uma coisa chamada vocação, que é uma coisa que não se usa, já hoje não se fala nisso, até parece mal. Ou seja, eu sou de facto um artista nascido artista. Não fui como outros da minha geração, que vieram de outras áreas e foram a encontro daquilo, porque aquilo vinha ter com eles de uma forma como eles queriam de facto estar no mundo. Eu nunca soube, nunca quis, nunca fiz outra coisa que não se fosse desenhar e pintar e pensar nisso, não é? Isso é uma pergunta. A seguir, a geração dos anos 80 ganha uma visibilidade inequívoca, a seguir ao 25 de Abril, não imediatamente no dia 26 de Abril, mas, por isso mesmo se chama dos anos 80, não dos anos 80. Há ali um momento de espera, por hipótese, e só realmente nos 80 e qualquer coisa, é que a geração que é conhecida como a geração dos anos 80, começa a aparecer publicamente, a pôr os seus trabalhos e a ocupar algum espaço territorial e de visibilidade. Uma coisa e outra, uma e outra coisa, não são as mesmas coisas. Agora, se quer saber como é que se encarava isso? Eu vou dizer que, com toda a naturalidade, era o que queríamos fazer, fizemos o que tínhamos que fazer e não esperávamos outra coisa que não fosse o resultado que fomos construindo a pouco e pouco. As gerações são apenas meras catalogações históricas, digamos, precárias, porque têm um tempo definido, não se projetam no futuro, no futuro projetam-se, eventualmente, alguns indivíduos que, em conjunto com outros, construíram aquilo que foi considerado uma geração. Há pessoas de gerações importantes ao longo da história da cultura que vão sendo sucessivamente esquecidas e reavaliadas e reaparecem e desaparecem. Há outras que ficam sempre, permanentemente, porque a pequena história social assim faz. Temos o cubismo, o Picasso e o Braque são figuras sempre presentes na história do cubismo, mas há, por exemplo, um Juan Gris, que é um tipo importantíssimo, que é uma personagem sombra no meio desta geração, porque são todos da mesma época, e que, provavelmente, digamos, por questões de mercado ou questões mediáticas, diríamos hoje, têm uma presença menor, digamos, nas bocas do mundo, enquanto que os outros dois têm, contudo, este Juan Gris é tão importante para a história e para o desenvolvimento do cubismo, como qualquer um, como o Picasso ou o Braque. Em suma, os anos 80 em Portugal acabam por ser, digamos, consolidados na opinião pública e na opinião crítica pela existência de uma geração que inclui a mim e a outras pessoas que todos nós conhecemos, o Croft, o Calapês, o Rosa, mais gente assim, não é? O Julião e a malta da sua idade mais velha já vêm de uma trajetória anterior, vêm dos anos 70 com um pendor conceptual bastante mais forte, desenvolvem e continuam o seu trabalho, evidentemente, não desaparecem com os anos 80, mas são uma geração que já estava consolidada enquanto tal e que tinha um programa e que tinha uma forma de estar e que tinha um interrelacionamento e, digamos, já estavam claramente no terreno a trabalhar e a trazer aquilo que queriam mostrar quando apareceu a geração dos anos 80, constituída por, como disse, Rui Santos, Calapês, Croft, Cabrita, Ana Leão, Rosa Carvalho, Manoel Rosa, Ilda de Vida, essa gente toda, não é? Ora bem, isto são apenas, são... Estas classificações, sabemos nós, são mais muletas jornalísticas do que propriamente, digamos, sintomas verídicos do status de espírito ou de pensamento ou de ação. É conveniente dizer-se isso. Todos nós sabemos das anedotas que levaram à construção de termos como cubismo ou imprecisionismo. O imprecisionismo, então, é lamentável, digamos, há um crítico francês qualquer que cunha para sempre esse termo, que é lamentável, baseado numa opinião caustica sobre os pintores ditos impressionistas, que desde problemas de visão até outros teriam tudo para serem considerados, assim, de uma forma jocosa. Bom, os anos 80 não têm isso, são apenas os anos 80 e reconstituíram-se para essas pessoas que acabámos de falar. E que, quando os anos 80 se materializaram e quando esta geração, que é a qual se atribui essa classificação, aparece no terreno, essa geração não aparece com um programa de recusa, nem de rejeição, nem de ultrapassagem. Aliás, tenho dito várias vezes, porque esta pergunta tem sido posta ao longo de muitas conversas como esta que eu tive, e eu costumo dizer, e acho que não estou muito longe da verdade, que a geração dos anos 80 não estava muito preocupada com nada, nem de antes, nem de depois, não queria mesmo saber muito, não estava contra. A geração dos anos 80 esquivou-se à lógica paroquial e, de algum modo, conservadora, desde guerrilhas entre grupos e idades e escolas, nada. É apenas uma geração dos anos 80 que apareceu historicamente nos anos 80, e que é mais identificável por aquilo que não queria do que por aquilo que queria. A geração dos anos 80, estes artistas, nunca se manifestaram, não tinham um programa, não tinham uma agenda, ao contrário de outras gerações anteriores, que viviam, tanto quanto eu posso imaginar, num regime, digamos, conturbado e controverso de debates e discussões, de princípios, estéticos, isso para nós era tudo socata do passado, era tudo, era a maneira como eles pensavam. Eles, eles, os outros, pensavam, nós nunca tivemos isso, não sequer queríamos saber isso para nada, tínhamos amigos em diversas gerações, de diversas idades, de diversas escolas de pensamento, de diversas metodologias, mas tínhamos amigos assim, como se tivesse um amigo, este que gostava mais daquele, o outro que gostava mais do outro. Não havia, na geração dos anos 80, uma determinação militante de fazer a afirmação de princípios, e acima de tudo, e muito menos, princípios contra outras formas de ser artista, de pensar, não havia nada disso. Portanto, connosco veio um ambiente diferente, cria-se, acima de tudo, aquilo que mais tarde terá levado à, digamos, à circunstância de valorizar, acima de tudo, o individualismo, e como é que cada autor é um autor, cada autor é uma obra, cada obra é diferente da outra, e tem que ser vista, pensada e apreciada, por isso mesmo, e assim mesmo, e não num quadro globalizador, historicista, e de alguma forma constrangedor para colocar os artistas e as suas práticas em famílias ou prateleiras. Eu sinto-me, digamos, eu sinto-me autorizado, posso dizer isto, eu sempre acreditei nisto, sempre defendi que era essa, o pequeno toque, a pequena diferença da chamada geração dos anos 80, é justamente o facto de não querer saber nada dessas organizações. Apareceram, fazem, cada um fazia o que queria, nós juntávamos por amizades, porque tínhamos cumplicidades de ordem pessoal, e não estética, ou ideológica, ou idiomática, ou política, nada disso, não queríamos saber isso para nada, isso é um problema dos outros, os outros já tinham tido esses problemas. Nós estávamos soltos dessa lógica. Estavam concentrados na criação... Estávamos concentrados no que estávamos de fazer, ponto final. A abstração existe, ou há sempre um referencial real? A abstração não existe nunca, em lado nenhum, porque, como não há, mesmo que se diga que a física, a filosofia e a matemática têm um pensamento abstrato, isso é apenas, uma vez mais, uma muleta da linguagem. Não há pensamento abstrato, porque o pensamento, seja ele materializado, sob que forma for, da filosofia à música, da poesia às artes plásticas, é sempre um pensamento sobre, acerca, ou porquê, ou por causa de um qualquer dispositivo de entendimento do mundo, ou o que nos cerca, ou, a seguir, o interior que advém daquele que nos cerca. Portanto, mesmo o quadrado preto do Malevich é seguramente tão representativo, é uma imagem com uma carga visual de representação tão forte como qualquer pintura novela áscoa. A questão está em perceber que, em contextos históricos diversificados, em narrativas e modos de pensar diversificados, aquilo que é a definição, entre aspas, de realidade, sofre, com certeza, as mutações que o pensamento sofre ao longo dos tempos. Se em Velasquez, em Goya, em Picasso, em Tiepola, em Tintoretto, a realidade é algo que os faz representar o mundo, sempre, é claro, sobre uma ótica pessoal, sempre, é claro, com cânones de representação determinados por aquilo que seria o dispositivo ideológico e filosófico da cultura da época. Mas, ainda assim, o que é que os torna tão importantes e o que é que os faz fazer parte da história da arte que nos informa e nos forma? É justamente aquilo que é o input individual de cada um. Crucificações de Cristo há milhares. Só algumas é que resistiram ao cribo do tempo. E quais são essas? São aquelas que têm um olhar particular, aquelas que têm a capacidade de construir com o espectador uma relação de emoção e uma relação de impossibilidade de recuso de olhar. Passas no museu e vês dez descidas da cruz ou seis ou dez crucificações de São Pedro com a cabeça para baixo. Nenhuma delas te interessa, mas há uma. Tu sais do meio da sala e vais ver de quem é. E quando vês de quem é, é sempre de alguém que tu sabes que já sabias quem era. Portanto, claro, portanto, de facto, temos que reavaliar a questão do talento, da genialidade e da individualidade. Porque se todos pintam o mesmo, porque é que só aquele é que pinta aquilo assim? Verdade. Falamos um bocadinho dos projetos de espaço público. Como é que encara um projeto de espaço público? Como é que se inicia o processo? O processo começa por um convite e segue-se pela discussão do preço. Não há mentiras nisto. Nem todas as pessoas que nos convidam para fazer um projeto nos trazem coisas que nos interessam. Porque a marca no espaço público tem que ter uma presença e uma força interna que torne, e aqui deveríamos voltar a reavaliar a noção de monumento, que eu acho que era sempre boa ideia pensarmos nisso, que torne o objeto construído pelo território público numa marca que, não perdendo a autonomia nem a individualidade do seu autor, se torne, contudo, icónica para as pessoas que pertencem à comunidade onde esses espaços estão. Habitualmente, a primeira reação é péssima. E é natural. É natural que assim seja. Depois, se a obra tiver as características que é suposto que tenha que ter, ou seja, manter um olhar individual, particular e cónico, mas que ainda assim tenha em si a capacidade de estabelecer pontos e diálogos com a comunidade a que pertence, ou onde vai ser, e não só essa, mas enfim, todas as pessoas que eventualmente a venham a poder ver, se o artista tiver a capacidade de transmitir nessa obra essa espécie de qualidade que não é uma qualidade que fique constrangida pela temporalidade, pelo lugar, pelo espaço, por narrativas curtas, se o artista conseguir incutir nessa obra uma qualidade de imanência, de, digamos, de permanência histórica, de, digamos, de relação psíquica e política forte com as comunidades, então sim, podemos imaginar que a noção do monumento terá sido reavaliada positivamente e podemos imaginar que essa obra é uma obra que passa a pertencer por direito próprio à comunidade que a acolheu e tem uma função, não é? Tem uma função. Nos princípios, há sempre problemas de recepção, muitos desses problemas são criados por grupos de pressão, pessoas ou fragmentos da comunidade que têm uma agenda própria, política, que é uma agenda de recusa e de rejeição daquilo que, aparentemente, parece ser, digamos, a vivência coletiva, e se verificou-se na minha peça em Matezinhos, que, claramente, foi alvo de, digamos, de demonstrações de descontentamento em relação à política local, por, reafirmo, reitero e não cedo um milímetro, manipuladas por pessoas de interesses obscuros, pessoas ligadas a organizações parafascistas e de direita, que usam a minha obra como cenário para desenvolver uma política contra a política autárquica, neste caso, da Câmara Municipal de Matezinhos, e para, de uma forma oportunista, como é sempre a forma como a extrema-direita se manifesta, vejamos o caso do Sr. Ventura, portanto, do partido de que ele deve ser o único militante e também diretor, e a extrema-direita vive, em qualquer circunstância, de oportunismos políticos e procura, como não tem base eleitoral estruturada e com pensamento ideológico, porque a extrema-direita não tem um pensamento ideológico, a extrema-direita tem, acima de tudo, uma manifestação arcaica e muito primitiva de, digamos, de sentimentos obscuros que têm a ver com conceitos que já não funcionam e que nunca funcionaram, como nacionalismos, defesa, recusas da diferença, recusa, digamos, de comunidades estranhas, sexualidades estranhas, de pensamentos diversos. Portanto, o que a extrema-direita, digamos, manipula é a sensação de medo e a sensação de incerteza e a sensação de instabilidade e a sensação de receio pelo que é diferente que está instaurado claramente e para isso muito contribui, os mídias contribuem imenso, porque os mídias não informam, mantêm o status quo da estupidez desejada pela política no sentido de manter as pessoas tranquilas e serenas em casa a ver televisão ou no trabalho a fazer o que mandam fazer sem perguntar. Portanto, os mídias colaboram nessa farsa e a extrema-direita aproveita os restos disso para explorar descontentamentos residuais e vai sempre aos sítios onde aparentemente ela pode descobrir formas de rejeição que as comunidades terão, nomeadamente arte e coisas desse género. A minha peça cumpria todos os objetivos ótimos, foi uma coisa que foi um presente que, digamos, colocado não por mim, obviamente, mas que a extrema-direita de Matozinhos, provavelmente orquestrada por uma organização mais vasta, terá tido, usou para criar momentaneamente uma arruaça porque a extrema-direita não tem, como já lhe disse, digamos, tem um objetivo político último, mas a metodologia é pela arruaça, não tem, não tem outra, outra forma de atuar. portanto, a obra de arte pública é e será sempre um ganho da comunidade, aos artistas deve ser exigido, pedido que façam obras para colocar na comunidade, é uma forma de educação, uma forma de pedagogia, é a construção da obra de arte pública mais do que qualquer outra coisa qualquer, é um sinal que a comunidade está viva e ativa e recebe no seu seio propostas de pensamento e de formas de ver o mundo que é que os artistas trazem. Tem que ser feitas mais e muitas até que se torne absolutamente natural e não seja, digamos, não seja um objeto de aproveitamentos oportunísticos por parte de pessoas que têm uma agenda que é claramente antissocial, antipolítica, reacionária e a todos os títulos indesejável. Agora uma pergunta não sei se está à espera, mas... Complicada, porque estas foram de fontes. Foram simples. Qual é a sua relação com Deus? É total. Não existe. Não acredita? Não. Sou religioso de uma forma que eu diria pagã. Acredito absolutamente numa... num sentido, numa ordem, num projeto. Para. A vida tem um projeto extraordinário que é subsistir a qualquer custo. Se você vir bem, todas as transformações que houve ao longo da, digamos, da existência da vida, desde o alegado do Big Bang, o programa da vida é manter-se. Nem que para isso signifique que tem que eliminar espécies, eliminar indivíduos, criar caos. Mas toda essa maravilhosa tormenta tem como único objetivo a preservação da vida. e sim, é o que nos faz interrogar. Não posso, não tenho a capacidade para incluir no pensamento o conceito da existência de Deus, tal como ele é... seja das formas mais arcaicas do velhinho das barbas brancas, às formas mais contemporâneas como um qualquer espírito unificador, não é? Não estou preparado ainda para considerar que isso é, digamos, que é matéria de coisa, de pensamento. É a matéria de pensamento, não é a matéria de fé. O meu único problema com a existência de Deus é a inevitabilidade da fé, porque a fé é oposta a tudo aquilo que eu sou como artista. A fé implica o dogma do acreditar, um artista se não pode tirar alguma coisa é dogmas. Eu não posso realizar, realizar no conceito filosófico, act up, não posso de facto imaginar e pensar a minha posição no mundo enquanto ser humano que é artista, não a posso pensar como uma deriva da existência de qualquer uma coisa, chamemos-lhe entidade, que se propõe ser conhecida através de algo que é oposto àquilo que eu sou. Para conhecer Deus, segundo os seus seguidores, dos diversos monoteísmos que nós conhecemos, o islamismo, o cristianismo, etc., e outros, o judaísmo por aí fora, eu teria que incorporar a noção de fé. A noção de fé é, por essência, irredutivelmente oposta à existência da arte. Estamos de acordo. Falando um bocadinho aqui da Bienal de Cerveira, foi importante esse prémio em 80? Mudou alguma coisa? na verdade. Ora bem, não vou alargar o cortejo das pessoas que, cinicamente, dizem que os prémios não são importantes. É falso. É falso. Os prémios são sempre importantes. Por muito que possam ser contestados ou criticados, um prémio é, de alguma forma, ainda que precária e fragilizada, o sintoma do reconhecimento da comunidade perante algo. Não é? Poderás pôr em causa os princípios que essa comunidade invoca para te dar o prémio. Mas, na verdade, o que não podes pôr em causa é que esse prémio, para mal ou para bem, representa o reconhecimento que uma determinada comunidade tem por um acto qualquer, uma circunstância qualquer. Neste particular, a obra de um determinado artista. Portanto, os prémios são o que são, duram o que duram e valem o que valem. Mas não, não, digamos, não podem ser ignorados ou postos em causa porque existem como sintoma da aceitação ou da atenção, melhor ainda, que a comunidade tem em relação ao teu trabalho. Portanto, nesse aspecto, estou muito contente de ter sido um dos primeiros, muito jovem ainda, foi o Zé Rodrigues que mudou, lembro-me perfeitamente, em 1980. Ora, em 1980, eu tinha 24 anos de idade. para um jovem artista, em Portugal, numa Bienal, que na altura era uma Bienal diferente e que representava um corte muito forte com um ambiente de alguma forma conservador e um bocadinho, enfim, bafiente que havia nas artes plásticas nacionais a nível institucional, escolas, etc, etc, etc. A Bienal, de novo, a serveira, nessa altura, tinha esse peso, era alguma coisa diferente, era, nós, artistas mais jovens, olhávamos para ela como uma, enfim, uma janela, um sítio onde se poderia mostrar a obra, havia um ambiente realmente convidativo, era uma coisa, e de repente, se a Bienal de Serveira, que tinha para nós esse estatuto, confere um prémio, aliás, não fui o único em tentar receber, acho que recebeu também o casqueiro, ou não, portanto, fomos lá, os dois, falar com o Zé Rodrigues e lá lhe conseguimos, enfim, dizer para nos dar o cheque, porque tínhamos que ir embora, e ele lá nos deu o cheque e viemos embora, e fomos muito contentes, portanto, portanto, a única coisa que interessa, eu não tenho mais, mais morres disso, lembro-me vagamente que Vila Nova Ciberias era um sítio engraçado, assim, mas com um ambiente, pá, um ambiente, não era o Woodstock, mas tinha assim uma, um ambiente engraçado, e pronto, ganhei o prémio, mais nada. Depois de uma carreira com tantas passagens internacionais, representado nos melhores museus, nas melhores coleções, o que é que falta fazer, Pedro? Continuar a fazer o mesmo toda a vida. É isto que se tem que fazer. E tanto faz, pôr nos bombeiros de Tondela como no MoMA. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam, mas como é que, de fato, é que tu me das a mesma atenção e a mesma energia? e não estou aqui a phishing for compliments, mas a verdade é essa. Para mim, as coisas são todas igualmente importantes, não é? Por uma razão muito simples, porque não me interessa as coisas, interessa-me aquilo que eu faço. E eu só posso fazer exatamente o mesmo e bem, onde quer que seja. Portanto, por vezes, por questões de tempo, posso não aceitar todos os convites, mas nunca na minha vida, e por isso é que provavelmente estamos aqui a ter esta conversa hoje, nunca na minha vida me lembro de ter construído uma agenda de recusas, porque não fazia parte da estratégia, não sei o quê. A minha estratégia, se é que tive alguma, foi fazer tudo da mesma forma. O que desarmou a audiência por completo. então este gajo dá tanta atenção ao museu não sei o quê como dá aos bombeiros de Tondela? É verdade. Sempre fiz isso de propósito. Porque é uma autodisciplina. Não acredito em Deus, não, com efeito. Mas tenho uma autodisciplina de frade muito forte. Portanto, faço exatamente, com o mesmo encanto, com o mesmo amor, tudo. E não faço mais nada na vida que não seja fazer tudo e muito. E faço muitas coisas ao mesmo tempo. Tenho uma produção enorme. Só se vir o meu CV, tem um CV brutal e irregular, entre aspas, no que diz respeito à suposta, suposta, hierarquia dos sítios. A hierarquia dos sítios é construída pela importância que tu lhe atribuis e não por aquela que supostamente eles deveriam ter. Se tu decides fazer uma exposição nos bombeiros em tom dela é porque tu desiste as emissões em tom dela. E, portanto, é tão importante como outra coisa é o que é que tu faças. A perspectiva está do lado daqui, de cá. É aquilo que tu dás que conta, não é aquilo que esperas receber que interessa. Tu só recebes aquilo que dás. Se dás tudo, recebes. Se não dás nada, não existe. Última pergunta. De que forma é que esta pandemia afetou ou não o seu cotidiano, a sua vida? Helena, não me afetou de forma nenhuma. Ainda antes do governo, do professor Marcelo e do doutor António Costa terem decretado o confinamento e ainda bem que o fizeram. Infelizmente, agora parece que as pessoas acharam que isso já acabou e estamos em frente a uma situação grave. Parece-se desregulado mas eu fui-me embora para um outro ateliê que tenho no sul do país, na Serra, no Algarve, isolado. Estive aí a trabalhar imenso. Não vou reificar de forma nenhuma de positiva ou negativamente este período de confinamento. Voluntariamente isolei-me num sítio onde poderia estar protegido. Apesar de tudo, já sou um velho, tenho 64 anos, sou diabético, como se vê, e algum cuidado tive que ter. Portanto, criei uma condição mínima de isolamento. Fornei-me de pintar. Estou a preparar uma grande retrospectiva de 40 anos de pintura para o Centro de Arte Contemporânea em Málaga, que inaugurará no dia 16 de dezembro em Málaga. e tenho estado a trabalhar nisso, que é o meu objetivo mais importante para este ano. E tenho pintado imenso, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Apesar de tudo, começámos esta entrevista justamente a acentuar que Cabrita era um pintor, que fazia esculturas também. e é isso que eu quero nesta fase da minha vida reavaliar. A minha vida como pintor, quero olhar para a minha pintura de uma forma continuada e como obra, digamos, que na sua evolução tem as necessárias roturas e continuidades. É assim que se trabalha, é assim que se é. E estou muito contente. Portanto, não vou... Sei que foi uma circunstância, sei que é, não foi, está cá, é isto, existe agora, ainda, e vai continuar. Sei que é muito inibidora sob muitos aspectos. No que me diz respeito particularmente, na minha pequeníssima dimensão, português, autor e não sei o quê, fui para um sítio onde podia estar tranquilo a trabalhar e fiz exatamente o mesmo que fiz antes e continuei a fazer sempre, que é trabalhar. Continuei a ler, continuei a pintar, continuei a fazer coisas como fumar charutos, passear com os meus cães no campo, vou à praia, vou à pesca num barco de madeira que tenho, que é um barco pescador, apanho os chocos, volto para casa, amanho os chocos, acabou. Muito obrigada, Pedro. É isso que nós desejamos, continuo a fazer coisas. Obrigado. Muito obrigada. Para vocês também, bom trabalho. Obrigado. Oi. Essa aqui. Saiba.